Olha, existem alguns erros que você não pode cometer no momento que estiver elaborando um laudo de avaliação de imóvel. Antes de eu te passar agora qual é um deles, clique aqui em cima e comece a me seguir, para você receber dicas preciosas a respeito de avaliação de imóveis. Olha, a norma técnica, ela regulamenta os itens obrigatórios do laudo de avaliação. E tem um item que ele é muito negligenciado pelos períodos avaliadores. É o diagnóstico de mercado, isso mesmo. No momento que você for fazer a vistoria do imóvel avaliando, gasta um tempo para entender o contexto do mercado imobiliário ali daquele local. Existem regiões que estão recebendo, digamos, polos valorizantes. Um shopping center que está chegando ali, uma faculdade que está chegando naquele local, como pode estar acontecendo o contrário? Uma fábrica que movimentava a economia naquele local está deixando permanentemente aquela região. Isso é muito importante para você diagnosticar o mercado, para falar se os imóveis ali têm liquidez, não têm liquidez, se eles são fáceis de vender, o tempo aproximado ali que o imóvel vai ser absorvido pelo mercado. E lembrando, é um item obrigatório no laudo de avaliação e que muita gente tem que aglige em cima. Gostou? Me segue aqui para você ter mais dicas a respeito de avaliação de imóveis. Música Obrigado.